Mais pedidos nos comentários aqui do nosso canal. O vídeo de hoje é sobre a tragédia no Everest de 1996, que produziu alguns clássicos da literatura de montanha no ar rarefeito e a escalada. Se segura aí que já venham com a história. Bom, galera, antes de começar, vou mandar um salve aqui, um grande abraço para a galera que está aqui comentando, sugerindo novos vídeos para a gente aqui no canal. Dentre eles, a Line Links, o André Bristolim, será que eu falei certo? E o Mar Gobbi. Bom, gente, o Everest dispensa introduções, né? É a montanha mais alta do mundo, tem 8.848 metros de altitude, está localizada na fronteira entre o Nepal e a China. Ela foi escalada pela primeira vez no ano de 1953, pelo Tenzin Norgai e pelo neozelandês Edmund Hillary. A primeira vez que um homem escalou ela sem o uso de oxigênio foi somente em 1978, que aliás não foi feito por uma pessoa, mas por duas, que foi pelo Heinrich Messner e o Peter Habeler, dois grandes montanhistas, sendo que vocês conhecem o Messner, considerado um dos grandes nomes do montanhismo mundial. Depois da década de 80, o Everest passou por momentos de transformação nas expedições que eram realizadas para atingir o seu cume. Até então, as expedições eram mais semelhantes com aquelas da década de 50, que existiam as grandes expedições nacionais, que eram patrocinadas pelos governos dos países, que eram expedições com grandes estruturas, que as coisas todas, todos os equipamentos, todas as provisões vinham dos países. E aí, então, elas tinham organização estilo militar, onde tinha um chefe de expedição e ele utilizava estratégias para ir ascendendo e cada pessoa nas expedições tinha um papel definido. Enfim, eram expedições que tinham que ser gasto muito dinheiro para investir para chegar lá, que só com grandes patrocínios, muitas vezes governamentais, que era possível realizar essas expedições. A partir da década de 80, quando chegar no cume do Everest já tinha perdido as novidades, entre elas, até mesmo a escalada sem oxigênio deixou de ser algo inédito, começou a existir um novo tipo de expedição para a montanha, onde grandes montanhistas organizavam toda a logística e eles vendiam vagas dentro dessas expedições. Ainda nesse momento, essas vagas eram vendidas para montanhistas já bastante experientes, que não tinham a condição de organizar uma expedição que tivesse uma equipe inteira indo para a montanha. Isso facilitou bastante. Inclusive, a expedição de 1991 do nosso amigo Valdemar Necklewicz era uma expedição francesa em que as vagas eram comercializadas, mas todo mundo que ia para a montanha tinha um certo nível, uma experiência bem grande para poder estar lá. Essas coisas começaram a mudar a partir de 92, quando uma empresa liderada pelo Robert Edwin Hall, que era um grande montanhista neozelandês, começou a melhorar os serviços nessas expedições, permitindo que pessoas menos experientes pudessem tentar a escalada na montanha mais alta do mundo, fazendo com que elas literalmente tomassem atalhos bem grandes e, por exemplo, uma pessoa escalasse uma montanha muito mais baixa e já fosse escalar uma montanha mais alta do mundo. Esse estilo de comercialização de expedições foi muito criticado na época, mas também deu muito certo e vários clientes do Robert Hall começaram a escalar a montanha e fazer cume para a surpresa daquelas pessoas mais experientes. Dessas expedições comerciais, eles, por exemplo, colocavam uma grande quantidade de xerpas, carregadores e os clientes não precisavam carregar muito peso na mochila, não precisavam montar barraca, não precisavam cozinhar, não precisavam derreter gelo para fazer água, enfim, tinha muitos confortos, muitos luxos e esse era o motivo para que tivesse tanto sucesso. O Robert Hall, sabendo desse sucesso, começou a ampliar as expedições e ele costumava fazer anúncios nas revistas de escalada de montanhismo nos Estados Unidos, na Inglaterra e nos países onde o montanhismo é bastante tradicional, falando que todas as expedições tinham sucesso e que todos os anos eles faziam cume. Isso deu certo até o ano de 95, quando por conta do atraso dos clientes que estavam muito lentos, o Robert Hall acabou tendo que abortar a ida até o cume quando estava bem perto, mas ele não ia desistir e o ano de 96 prometia. Por outro lado, existia uma outra pessoa que também tinha uma agência de montanhismo que vendia comercialmente e que focava nos negócios do Robert Hall como um objetivo a ser seguido. Essa pessoa era Scott Eugene Fisher. O Scott Fisher, ele era dono de uma empresa chamada Mountain Madness, que era sediada no estado de Washington, em Seattle, nos Estados Unidos, outro local com muita tradição no montanhismo. A Mountain Madness existia desde 1984, mas o Scott Fisher, ele nunca teve esse privilégio de poder fazer uma expedição no Everest como o Robert Hall fazia todos os anos. E ele achava que era injusto ele, sendo americano e tendo uma agência mais antiga e mais famosa, não conseguir tantos clientes como o Robert Hall conseguia para a sua empresa, que era Adventure Consultants. Bom, focando ampliar os seus negócios, o Scott Fisher, ele marcou uma expedição para 96 no Everest e isso chamou a atenção da revista Outside, que era uma das revistas que mais influenciavam o público aventureiro norte-americano. E Outside decidiu colocar nessa expedição um jornalista que tinha uma grande experiência em montanhismo durante sua juventude e que era uma pessoa que era muito influente no meio outdoor. Essa pessoa era ninguém, nada mais, nada menos que John Krakauer. A Outside negociou com o Scott, só que no fim das contas, o Rob Hall acabou levando ele e a Outside acabou fechando com a Adventure Consultants, empresa do Rob Hall lá da Nova Zelândia. É óbvio que o Scott ficou possesso. E aí então, para que ele garantisse que ele ia ter a publicidade e o marketing que ele queria, que ele havia perdido com a revista Outside, ele acabou aceitando uma outra pessoa para fazer esse papel na sua expedição, que era a jornalista e socialite Sandy Hill Pittman, que era uma socialite de Nova York que ela escrevia para a NBC. A Sandy Pittman, diferente do Krakauer, que ia escrevendo uma revista, ela era uma correspondente. Então ela foi com o telefone via satélite e todos os dias ela passava reports daquilo que estava acontecendo no Everest. Então isso foi a grande catanamanga do Scott Fischer. E o Scott Fischer sabia que ele ia ter muita visibilidade com a senda estando lá e também o Everest ia ganhar mais visibilidade depois ainda com a matéria do Krakauer que ia aparecer na Outside. E ele sabia que ele tinha que ter sucesso naquela expedição. Então o Scott Fischer foi atrás de um dos melhores guias da época, que era Anatoly Nikolaevich Bukriyev, que era um grande montanhista russo residente no Cazaquistão, que fazia parte da elite do montanhismo internacional. Em 1996, o Anatoly já tinha escalado cinco das 14 montanhas acima de 8 mil metros que existem no mundo. Dentre elas, grandes escaladas. Em 1989, ele abriu uma nova rota no Kanshinjunga, que é a terceira montanha mais alta no mundo. Em 1991, uma rota nova no Dalaguiri. A última escalada dele, antes da expedição de 96, foi em 1995, em dezembro, lá no Manaslu. Lembrando que dezembro, no Nepal, já é quase inverno. Ou seja, a gente sabe que foi uma escalada muito difícil e muito comprometedora. Bom, gente, para eu contar essa história, não tem como eu citar as duas expedições que foram protagonistas dela lá em 1996, que foi a expedição da Mountain Madness e da Adventrical Sentence. Eu vou usar aqui o livro do John Krakauer para contar o nome das pessoas e os protagonistas dessa história. No começo dele tem o Dramatis Personae, que conta a história de todo mundo que estava lá. Então, para começar com a Adventrical Sentence, que era a agência do Rob Hall e também do Gary Ball, que não foi para a expedição, nós tínhamos o Mike Groom, que era um guia assistente australiano, o Andy Harris, que era um outro guia assistente da Nova Zelândia, um cara mais jovem que estava iniciando suas atividades e tinha um futuro promissor. Nós tínhamos a Ellen Wilton, que era a gerente do acampamento base, a doutora Caroline McKenzie, médica do acampamento base. Nós tínhamos toda a equipe de Sherpas montanhistas, que eram mais de oito Sherpas, chefiados pelo Angdorji, que era um grande montanhista e Sherpa do Nepal. Depois disso, nós tínhamos os clientes. Então, para começar, o Doug Hansen, que ele era um carteiro norte-americano, olha só que bacana essa história, né? E o Doug, ele tinha ido em 95, com o Hall, mas ele não tinha feito cume e o Hall deu um baita de um desconto para ele retornar em 96 e fazer esse cume de uma vez por todas. Nós tínhamos o doutor Seaborn Backwethers, que era um cliente, um médico do Texas, nos Estados Unidos, Yasuko Namba, uma cliente do Japão, o doutor Stuart Hutchinson, médico do Canadá, Frank Fishbeck, de Hong Kong, Lou Kaczynski, dos Estados Unidos, John Task, da Austrália, e o John Krakauer, que era o convidado especial da Divergent Consultants, montanhista e jornalista da revista Outside. Por sua vez, a expedição da Mountain Madness era composta por Scott Fisher, o líder da expedição, o grande Anatolio Bukharyev, da Rússia, um dos principais guias, o Neil Biderman, que era um guia assistente também nos Estados Unidos, a doutora Ingrid Hunt, era a gerente médica do acampamento base, tínhamos toda a equipa dos Sherpas Alpinistas, chefiados pelo grande Lopson Jang Mu, que era um grande alpinista Sherpa, o sirdar de sua expedição. E, enfim, tínhamos os clientes, que era composto pela Sandy Hill Pittman, que eu já falei anteriormente, a Charlotte Fox e o Tim Madsen, que eram esquiadores de elite de Aspen nos Estados Unidos, o Pete Schoening, um grande alpinista da década de 50 dos Estados Unidos, que havia feito uma tentativa de escalar o K2 em 1953, acompanhado de seu sobrinho, Cleve Schoening, que, apesar do parentesco, ele era esquiador, mas não tinha grande experiência em montanhas de altitude. Por fim, tínhamos Aline Gammelgaard, que era uma cliente da Dinamarca, o Martin Adams, cliente dos Estados Unidos, e o Dr. Dale Cruz, que era um dentista americano, amigo pessoal de Scott Fisher, que foi, inclusive, a primeira pessoa a fechar com ele essa expedição de 96 lá no Everest. Bom, galera, a equipe reunida, todo mundo chegou no Nepal fins de março de 1996. E as pessoas, evidentemente, chegam em Katmandu, fazem a aproximação a pé, o Everest, ele fica distante, né? Para você chegar lá, é um caminho bem clássico, inclusive um grande roteiro de trekking que a gente realiza todos os anos. Você vai de avião até Lucla, e aí, então, você segue caminhando até chegar ao campamento base, que é 5.300 metros de altitude. As equipes começaram a chegar no campo base no finzinho de março, né? A própria equipe do Scott Fisher chegou no dia 31. E depois que você chega no acampamento base, né? Imagina, 5.350 metros de altitude, você tem que dar início ao processo de aclimatação, que é um processo muito importante. Eu já falei várias vezes, na altitude, nós temos pouca pressão atmosférica e temos muito pouco oxigênio. E a gente tem que fazer com que o nosso corpo se acostume com essas condições para a gente fazer a nossa ascensão. Essa progressão, ela é feita aos poucos. Então, você precisa subir lentamente. Lá no Everest, pela Rota Sul do Nepal, tem já de cara uma grande dificuldade, que logo depois do acampamento base, para você chegar no primeiro acampamento de altitude, você tem que atravessar a cascata de gelo do Kumbu, que é um trecho muito perigoso, onde você tem muitas gretas, que são as fendas no gelo, e muitos seracs, que são torres de gelo, que ficam equilibradas, e que basta um empurrãozinho, elas podem cair em cima de você. Para você atravessar esse trecho, muitas vezes, os sherpas que fixam essa rota, eles colocam várias seções de escadas de alumínio, que viram pontes, e as pessoas caminham sobre essas escadas, encordados, tomando cuidado para não cair, e muitas vezes, tem que subir os seracs também pelas escadas, sempre encordados, tomando muito cuidado. O trecho da cascata de gelo do Kumbu, é o mais perigoso da escalada do Everest, e foi lá onde mais pessoas perderam suas vidas ao longo dos quase 70 anos da história de escaladas na montanha mais alta do mundo. Então, primeiro eles tiveram que fixar essa rota, que é um trabalho dos sherpas, e aí depois atingiam o acampamento 1, que ele fica por volta de 6 mil metros de altitude. Após isso, você ganha o famoso Vale do Silêncio, Westercam, e você chega no acampamento 2, que ele fica a 6 mil e 400 metros de altitude, quase a mesma altitude do Willimani, que é a segunda montanha mais alta da Bolívia, perto de La Paz. Lá nesse acampamento 2, existe a possibilidade de você montar bons acampamentos, e as expedições comerciais geralmente montam grandes domos, e dentro desses domos eles fazem verdadeiras cozinhas, levando o cozinheiro, e tem até uma barraca refeitório que tem mesa, e eles põem cadeira para as pessoas se alimentarem bem e se recuperarem das escaladas. Após o campo 2, começa a ascensão da chamada Lhotse Face, que é um trecho mais inclinado que leva até o acampamento 3, que já está acima dos 7 mil metros. No acampamento 3, você faz uma diagonal para a esquerda em direção ao colo sul, que é um selado que une o Lhotse, que é a quarta montanha mais alta do mundo, até o Everest. E no colo sul, você monta o acampamento 4, já a 7.950 metros de altitude, que é o último acampamento antes do Kumi. Lá você estabelece esse acampamento, vai até o topo e retorna até ele para depois ir retornando aos pouquinhos até o acampamento. Na estratégia de aclimatação, galera, você faz vários ciclos e você vai subindo e ao mesmo tempo que você vai subindo, você vai aproveitando para transportar equipamentos, para fixar a rota, ou seja, você une a logística de transportar as coisas com também a fixação e a instalação da infraestrutura da montanha, que é estabelecer os acampamentos e as rotas fixas. Até então, antes da existência e disseminação dessas expedições comerciais, todos os montanhistas aproveitavam essas subidas para levar as coisas nas costas e estabelecer os acampamentos. Mas nas expedições comerciais do Rob Hall e do Scott Fisher, ele não queria que os clientes cansassem. Só que isso acabou girando conflitos, pois o Anatoly Bukriyev, que era um dos principais guias e a carta na manga do Scott Fisher para Mountain Madness, ele não estava acostumado a oferecer esses serviços para as pessoas. E ele era um crítico, ele achava que os clientes tinham que carregar peso, que tinham que montar barraca e ele até falava que ele não era babá de ninguém e que ele não ia ficar segurando na mão das pessoas quando atravessasse esses trechos mais críticos. O Anatoly, inclusive, enquanto ele estava fixando o acampamento 2, ele estava muito bem fisicamente e ele ficou junto com os Sherpas montando aqueles domos onde que era montada a cozinha e tudo mais e deixou os clientes montar as barracas sozinhas. E depois, ele foi fixar a corda e quase chegou até o acampamento 3 naquele mesmo dia. Ele voltou todo feliz, achando que ele tinha ajudado muito na expedição, mas quando ele retornou para o acampamento, ele levou um puxão de orelha do Scott Fischer que ficou bravo com ele. Aonde já se viu, Anatoly? Você deixar os clientes montando as barracas sozinhos? Ele ficou possesso. Até então, imagina, o montanhista russo não estava acostumado com essas coisas, essas mamatas. Então, isso já mostrou um grande conflito que era essa questão das expedições comerciais acabarem por fazer esse corta-caminhos tão grande para os clientes e possibilitar que clientes que nem soubessem às vezes montar uma barraca direito estivessem na montanha mais alta do mundo. Enfim, gente, a aclimatação foi acontecendo. No dia 27 de abril, os montanhistas atingiram uma altitude de 7.900 metros lá no Colo Sul, estabeleceram aquele acampamento e assim eles finalizaram o ciclo de aclimatação. Chegando de volta ao acampamento base, no dia 30 de abril daquele ano. Quando eles voltaram para o acampamento base, geralmente após você realizar a aclimatação, você sempre dá um tempo para você se recuperar do cansaço, das feridas, da exaustão de dias e dias na montanha. É uma coisa comum. Eu mesmo, quando faço minhas maratonas de escalada nos Andes, que eu escalo, faço expedições às vezes 10 montanhas seguidas uma da outra, às vezes eu me macho, tenho alguma ferida e aí quando eu estou na montanha essa ferida fica aberta. Só quando eu desço para a cidade numa altitude mais baixa que essa ferida acaba se cicatrizando. Então sabendo disso, o próprio Anatolio Bukriyev tinha como estratégia descer até a região das florestas no Nepal e ir descansar numa vila chamada Deboche, que fica a 3.700 metros de altitude. Isso para ele foi muito bom. Mas os clientes do Scott Fisher, eles acabaram não seguindo Bukriyev porque Deboche fica um pouco distante, tem que caminhar muito para chegar lá. E eles não queriam caminhar tanto e acabaram descansando a 5.300 metros de altitude. O que o Anatolio Bukriyev, no livro dele, ele acaba comentando que foi, de certa forma, um erro estratégico da expedição. aliás, a diferença entre o livro do John e o livro do Anatolio é que o livro do Anatolio é um livro de um ponto de vista mais de um escalador, enquanto o do John é um livro que é uma literatura mesmo mais romanceada. Mas, enfim, retomando aqui a expedição, após esse descanso, começam as discussões das estratégias de atingir cume na montanha. Acaba que o Scott Fisher e o Rob Hall, por conta daquela competição que eles tinham para ver quem que é melhor, quem levava mais cliente para o cume, quem que tinha uma expedição maior. Então, meio que assim, se o Scott Fisher chegasse antes do Rob Hall e inaugurasse o cume naquela temporada, ele ia obter uma vantagem moral sobre isso. Nossa, minha expedição foi a primeira a chegar no cume do Everest no ano de 96. E aí, então, eles começaram a discutir quando que seria o cume. Ainda era bem cedo, imagina, estava no começo de maio. Geralmente, se você olha nas expedições do Everest, a galera chega no cume por volta do dia 25. Mas, enfim, houve essas discussões. Naquele ano, não eram só aquelas duas expedições que estavam no Everest, existiam várias outras. então, eles estavam preocupados quem ia ser os primeiros a chegar no cume. E acabou que tanto Rob Hall como Scott Fisher, eles concordaram em unir forças com o seguinte pensamento. Bom, não vai ser nem eu nem você a ser os primeiros. Nós dois seremos os primeiros. E se a gente unir as nossas forças, se a gente unir a nossa infraestrutura, os nossos trabalhadores a gente vai conseguir estabelecer as rotas fixas até o topo e aí, então, os clientes vão fazer o cume e vão receber todo esse prestígio. A gente vai dividir esse prestígio juntos. Durante essas reuniões, inclusive, que estavam definindo as estratégias de cume, houve um grande conflito entre os dois, que foi o fato do Anatoly Bukriyev se negar a partir para o cume usando oxigênio. O Anatoly, em todas as expedições que ele havia feito no Himalaia, ele nunca tinha usado oxigênio suplementar. Ele achava que seria ético ele continuar com essa decisão. Só que acontece que as outras expedições do Anatoly eram expedições esportivas. Dessa vez, ele estava trabalhando como guia. O uso de oxigênio é uma coisa que não é que vai só facilitar a sua ascensão, é um fator de segurança. Sem oxigênio, você não queima suas calorias para produzir energia. Isso significa que você, além de ficar muito fraco, você pode também desenvolver edema cerebral, edema pulmonar. Isso sem falar que você começa a sentir muito frio, exatamente pelo fato de você não estar conseguindo queimar suas calorias na altitude. Então, as pessoas podem ter queimaduras por causa do frio ou até mesmo congelamentos nas extremidades do corpo. Isso é muito perigoso. E o Anatoly, ele assumiu esse risco. Todo mundo da equipe do Rob Hall foi contra essa decisão, mas o Scott Fisher acabou apoiando ele nessa escolha. Bom, gente, após a definição das estratégias de Kumi, no dia 6 de maio, todas as equipes começaram a subida rumo ao acampamento 4. Só que já no dia seguinte, no dia 7, a gente tem a primeira desistência da expedição. O Dale Cruz, que era um dentista amigo do Scott Fisher, ele passa mal. Infelizmente, o Dale, ele não era uma pessoa que se aclimatava muito bem. Ele já tinha esse histórico de ir para as montanhas e acabar não conseguindo fazer Kumi por causa da aclimatação. então, ele decide desistir do ataque ao Kumi já no acampamento 1 e o Scott, por conta da amizade que ele tinha com o Cruz, ele decide retornar ao acampamento base junto com ele. Aliás, não foi nem a primeira desistência, foi a segunda, uma vez que o Pete Shannon, que já tinha uma idade mais avançada, ele acabou também desistindo. Enfim, enquanto que as equipes continuavam sua ascensão rumo aos acampamentos mais altos, o Scott Fischer ele estava rebocando o Dale Cruz de volta ao acampo base para depois voltar e encontrar todo mundo e recuperar o tempo perdido. Aliás, galera, quando isso já tinha acontecido, durante o ciclo de aclimatação que eu não falei anteriormente, já tinha inclusive acontecido um falecimento, que eles acabaram sabendo disso mais ou menos nessa época. Ainda durante o ciclo de aclimatação, um dos Sherpas Scott, o Nawang, ele passou mal no acampamento 1, ele foi levado abaixo até o campo base e depois ele foi retirado da montanha por helicóptero e ele estava desde então num hospital em Katmandu. E foi quando começou o ciclo de Kumi que as pessoas souberam que ele não resistiu e ele acabou falecendo no hospital lá na capital do Nepal. Mas enfim, continuou a ascensão à montanha e somente no dia 9 as equipes chegaram no acampamento 4 e fazia muito vento. Não estava aquele dia típico de véspera de Kumi. O próprio Anatoly duvidou do Rob Hall sobre as condições estarem ruins para fazer o Kumi. E o Anatoly falou Rob Hall não é possível que o tempo vá melhorar como você está dizendo essa sua previsão eu acho que ela não está correta e o Rob Hall que ele tinha pago um sistema de prever o tempo bem caro falou não fique tranquilo pode acreditar que a minha previsão ela é certeira e de fato e de fato lá pelas 10 da noite os ventos se cessaram as estrelas coalharam o céu negro e as condições ficaram ideais para fazer Kumi detalhe dessa história gente a última pessoa a chegar no campo 4 adivinha quem foi foi Scott Fisher isso mesmo o líder da Mountain Madness ele foi o último a chegar no acampamento ele só chegou lá por volta das 5 e meia da tarde arrasado completamente exausto ele não teve tempo de descansar para chegar no Kumi e mesmo assim ele acabou decidindo ir para o Kumi junto com os clientes apesar de ter sido também o último a sair do acampamento todo mundo se preparou e quando era meia noite eles já estavam começando o ataque ao Kumi o Scott entretanto só foi sair do acampamento por volta da 1 e meia da manhã bom galera sobre as estratégias para ir para o Kumi o objetivo de unir as forças do Scott junto com Rob Hall era para que todos os Sherpas alpinistas pudessem fixar a rota no trecho do ataque ao Kumi o trecho do ataque ao Kumi ele é assim começa ali no Colo Sul no Colo Sul você tem uma rampa que sobe e fica bem pronunciada em um determinado momento inclusive em locais com bastante rocha exposta até que ela chega na chamada Plataforma Balcone que é um certo tipo de um platô nessa Plataforma Balcone você engata na chamada Crista Sudeste que é uma crista que ela vai subindo a montanha até que chega num promontório que é o Kumi Sul que ele fica a 8.460 metros de altitude mais ou menos que ele forma um pequeno pico e aí ele desce de novo continuando essa crista que ela vai subindo até que por volta de 8.750 metros de altitude tem o chamado Escalão Hillary que é o terror do ataque ao Kumi pela rota nepalesa o Escalão Hillary é um trecho mais inclinado de rocha de gelo que tem mais ou menos uns 15 metros de altura que é o único local da rota onde você precisa escalar propriamente dito ou seja tem que usar os pés e as mãos e é onde você tem um risco maior de queda no Escalão Hillary é muito importante você ter a corda fixada só que o seguinte quando os montanhistas chegaram no Campo 4 rolou um boato entre os Sherpas de que havia uma equipe montenegrina que havia subido até o Escalão Hillary e havia fixado uma corda lá então eles acreditaram nesse boato e eles não foram mais cedo para fixar o Escalão Hillary o plano original era que o Wang Dorji e o Lopuzang que eram os cirdares das expedições os montanhistas mais fortes eles subissem começando por volta das 10 da noite chegando antes no Escalão Hillary e deixando o Escalão Hillary já pré-fixado para os clientes escalarem só que o que aconteceu os clientes chegaram lá no Escalão Hillary e não havia corda fixada coisa nenhuma um adendo durante o amanhecer houve a primeira desistência durante as equipes que estavam subindo para o Everest o Beck Weathers cliente do Rob Hall ele vinha apresentando um problema nos olhos já fazia algum tempo só que ele não tinha falado com ninguém sobre isso o Beck fazia mais ou menos um ano ele tinha feito uma cirurgia de ceratotomia radial para corrigir um problema de miopia e ele acredita que por conta dessa cirurgia a pressão intraocular dos seus olhos em ambientes de grande altitude baixava bastante e ele perdia visão ele não conseguia enxergar mais de 2 metros em certos momentos durante toda a madrugada que ele só ficava olhando para o chão e seguindo as pegadas de que estava na frente dele ele conseguiu progredir mas quando amanheceu ele percebeu que ele não estava enxergando quase nada o Rob Hall ficou muito preocupado mas o Beck Weathers que estava bem fisicamente ele quis aliviar a barra e tirar a preocupação do líder da expedição e eles combinaram o seguinte que o Beck Weathers ele iria ficar esperando uns 30 minutos para ver se a recuperação se os olhos dele se recuperavam e ele conseguia enxergar melhor se depois desses 30 minutos ele melhorasse ele iria engatar a corda e iria subir caso ele não se recuperasse ele iria ficar esperando naquele lugar que era lá perto da plataforma balcony e quando o primeiro guia ou o primeiro sherpa descesse ele iria engatar na cola e ia voltar para o acampamento trato feito continuou a ascensão por volta das 11 horas houve a segunda desistência ao Takal Kumi os clientes Lou Kazinski Stuart Hutchinson e John Task perceberam que eles estavam muito lentos e já estavam muito cansados eles não teriam chance de atingir o Kumi detalhe na reunião entre os líderes das expedições ficou estabelecido que se os grupos não atingissem o Kumi às duas da tarde todo mundo tinha que descer e como era 11h40 e esses três montanhistas estavam muito baixos eles viram que não teriam chance e acabaram desistindo e começando o descenso rumo ao campo base mais ou menos essa foi a mesma hora em que o Anatoly Bukriev chega no escalão Hillary percebe que não existia corda fixa fica pistola da vida ele acaba pegando as cordas dos Sherpas e fixa a rota lá nesse trecho mais íngreme da escalada todo esse tempo entre perceber que a rota não tinha corda fixar a corda e as pessoas começarem a escalar demorou uma hora uma preciosa hora que foi na verdade algo né que mais tarde cobrou o seu preço bom galera uma vez que você atinge o topo do escalão Hillary você já pode abrir o champanhe que você está muito perto do Kumi e aí então ninguém deu conta ou se preocupou com o horário avançado do dia e então por volta das 13 horas e 7 minutos Anatoly Bukriev se torna a primeira pessoa a fazer Kumi no Everest naquele ano de 1996 ele é seguido do guia Andy Harris e pelo John Krakauer que era o cliente mais forte da expedição pouco depois o Neil Bideman que era o guia assistente da Mountain Madness e o Martin Adams que era o cliente mais forte da Mountain Madness chega no Kumi seguido do Cleve Shining o sobrinho do Pete fazendo Kumi e elevando a moral da família inteira isso foi tudo por volta das 13 horas mais ou menos até mais ou menos as 14 horas ou seja dentre as pessoas que fizeram Kumi dentro do horário estipulado foram só esses montanhistas lá no Kumi os guias Andy Harris e o Neil Bideman e o Anatoly eles já estavam ansiosos esperando que o resto dos clientes chegassem ao topo para depois começar a descer e isso não estava acontecendo o Anatoly como estava sem oxigênio ele era o cara que estava mais ansioso porque ele sabia que ele precisava retornar o mais rápido possível que o tempo estava bom naquele momento mas que isso poderia piorar e que ele tinha que ter energia para voltar até o acampamento aliás galera quantas e quantas vezes já não disse aqui que o Kumi é só a metade do caminho que você precisa de descer tudo para voltar em segurança ao acampamento alto pois bem o Anatoly acaba combinando com o Neil Bideman de descer o Martin Adams para o acampamento e aí evidentemente que aproveitando disso o próprio Andy Harris e o John Krakauer começam a descer junto com ele enquanto que o Neil ficaria lá em cima no Kumi esperando os demais então enquanto isso acontece a grande parte da galera vai chegando pouco a pouco no Kumi entre as 2h15 da tarde até as 2h30 dentre eles a Charlotte Fox o Tim Madsen a Lini Gammelgaard junto com o Lopesang o Rob Hall o Mike Groom os dois guias da Adventure Consultants e aí eles vão cruzando com o Andy o Anatoly o Martin e o Krakauer que estavam descendo ali até o Scallon Hillary e as pessoas vão subindo até o Kumi já num horário avançado do dia ou seja os guias eles negligenciaram aquele combinado de que as 2h da tarde se ninguém atingisse o Kumi as 2h da tarde o pessoal começava a descer da onde estava né e todo mundo vai subindo junto ao topo acontece que o próprio Neil que havia ficado no Kumi aguardando os mais lentos chega um momento que estoura a paciência dele já era 15h10 da tarde e ele já começa a querer dar o fora de lá porque ele sabe o perigo que é descer tarde do Kumi de uma montanha deixa eu só fazer um pausa aqui já falei muitas vezes e vou repetir por que escalamos de madrugada uma alta montanha? isso tem um motivo montanhista não escala a montanha no horário mais frio do dia o local mais frio da montanha apenas para sofrer a gente faz isso por motivo de segurança durante a madrugada a possibilidade de formação de uma tempestade é nula porque você não tem calor as tempestades se formam por causa do avançar das horas ao longo do dia quando você vai tendo o aquecimento das superfícies então com o aquecimento das superfícies você tem a ascensão do ar quente o ar quente muitas vezes úmido com vapor de água o que que é que acontece formam-se nuvens as nuvens tendem a se concentrar em regiões de baixa pressão montanhas são regiões de baixa pressão então é normal que nas tardes depois do meio dia formem-se muitas nuvens e existam tempestades nas montanhas é por isso que a gente escala tão cedo e chega cedo nas montanhas eles estavam negligenciando esses fatos então às 15h10 o Neil Biderman junto com o Rob Hall e o Mike Grum decidem pegar todos os restantes dos clientes que estavam ali comemorando e iniciar imediatamente a descida ao mesmo tempo que isso acontecia o grupo do Martin Adams Andy Harry Krakauer e Anatoly encontram o Scott que estava ainda subindo o escalão Hillary por volta das 15h e alguma coisa o Scott ele chega até a brincar com o Adams ele acaba se desentendendo por causa da altitude a brincadeira não teve muita graça e aí então o próprio Anatoly afirma para o Scott eu vou descer com o Adams e após isso o Scott vence o último trecho do escalão Hillary e aí então o Lopsang vai seguindo ele para os dois fazerem cumes junto o Scott ele acabou chegando no cume somente às 15h para as 4h da tarde bem depois do horário estabelecido de chegar no cume que seria às 2h da tarde e lá no cume ele acaba conversando com o Lopsang e ele confessa que ele não estava se sentindo muito bem e aí o Lopsang sabendo disso e percebendo que o seu chefe não estava realmente com bons sinais acaba descendo ele de maneira bem lentamente enquanto isso acontece e o Scott está ali comemorando e começando a descer do cume mais embaixo a equipe que estava ali com o Neil Bilderman que era Sandy Pitman a Lini eles chegam perto do cume sul e lá a Sandy Pitman literalmente apaga quando eles foram olhar no oxigênio dela estava vazio a Sandy vinha subindo muito lentamente e para que ela acelerasse o passo e eles pudessem chegar no cume mais cedo os chefas acabaram abrindo a vazão da garrafa dela de oxigênio as garrafas de oxigênio quando elas ficam na vazão de 2 litros por minuto elas duram 6 horas cada cliente durante a expedição tinha direito a 3 garrafas o que totalizaria para eles 18 horas de oxigênio mas a terceira garrafa da Sandy já tinha se esgotado ainda existiam outras garrafas de oxigênio esperando por todos os clientes lá no colo sul que elas haviam sido depositadas estrategicamente porque os clientes iriam para o cume e iriam passar por lá durante a volta e não precisavam ter que carregar aquele peso extra durante esse trecho final que você fica mais cansado nesse momento que a Sandy apaga o próprio Neil Bideman ele acaba trocando uma garrafa de oxigênio dando uma nova garrafa para a Sandy Pitman e ao mesmo tempo a Lini Gemmelgaard ela injeta 6 miligramas de dexametasona na Sandy bom galera o dexametasona ele é um corticoide bastante poderoso que ajuda bastante a você se recuperar quando você atinge a exaustão por causa do mal de altitude é muito comum às vezes você ver montanhistas descendo de um cume quase mortos quase sem esboçar a reação não conseguir levantar não conseguir caminhar e você injeta dexametasona e aí essa pessoa consegue se recuperar um pouco e aí realizar a sua descida só que ele é meio perigoso não é uma coisa que você fica usando para você injetar melhorar o seu ânimo chegar para o cume você faz isso para você somente descer e aquilo acabou funcionando pouco depois a própria Sandy Pitman acabou se recuperando e conseguindo descer por conta própria bom pessoal nesse momento o John Krakow estava no Cume Sul e ele cruza com o Andy Harris e o Andy ele estava testando as garrafas de oxigênio no sistema dele na máscara dele de oxigênio e aí ele estava reclamando e se lamentando que não tinha oxigênio nas garrafas e o John acha aquilo tudo muito estranho porque ele tinha visto os chefas depositarem as garrafas lá e as garrafas estavam cheias só que o Andy ele engatava as garrafas e falava está vazio mas elas estavam cheias e o próprio John acha isso meio estranho mas sabendo que ele tinha que descer rápido ele continua a sua jornada descendo a montanha se desgrudando do Mike Grum da Yasuko Namba e do Andy que ficaram para trás já que eles estavam mais lentos nesse momento inclusive o próprio Anatolio Bukriev ele se descola do resto do grupo inclusive do cliente dele que era o Martin Adams e ele vai descendo a montanha na frente de todos os demais lá em cima enquanto isso que acontecia o Rob Hall se encontra com o último cliente da Adventure Coast antes de subir da montanha era o Doug Hansen o Doug ele era aquele carteiro norte-americano que havia tentado o Everest em 1995 só que havia chegado no momento de desistência e ele não tinha ido até o cume em 1996 aconteceu a mesma coisa o Doug chegou tarde no topo do escalão Hillary e ele se encontrou com o Rob Hall e o Rob Hall ele sabia que ele tinha que descer o Doug mas o cume estava muito perto e pelo segundo ano consecutivo ter que ligar o cume a um cliente ainda mais um cliente que estava se esforçando tanto para conseguir dinheiro que jamais iria conseguir juntar dinheiro novamente para voltar para o Everest era muito pesado para o Rob Hall e o Rob então decide subir até o topo com o Doug o Rob Hall e o Doug Hansen só foram chegar no cume por volta das 4 horas da tarde um horário bem tarde é claro que eles sabiam de todo esse problema e aí então eles tinham que ser rápido mal tiveram tempo de comemorar e já desceram a montanha a primeira informação da descida do Rob com o Doug ela só veio a público por volta das 4h30 da tarde nesse momento o Rob Hall ele chama no rádio e ele pede ajuda dizendo que o Doug tinha ficado sem oxigênio então você imagina só eles estavam acima do Scallon Hillary o Doug sem oxigênio e já não conseguia nem caminhar ou ficar em pé logo que isso aconteceu acendeu o alerta vermelho algo muito errado estava acontecendo no outro lado do rádio atende o Andy Hall que estava ainda no colo sul e o Andy ele dá a seguinte informação pro Rob Hall Rob infelizmente aqui no Cume Sul não tem mais garrafa de oxigênio e isso caiu com um balde de água fria pro Rob só que o My Groom que era o terceiro guia da Adventure Consultants sabia que o Andy estava dando informação errada ele havia passado pelo Cume Sul e visto as garrafas fazia pouco tempo e ele pega o rádio e tenta se comunicar com o Rob só que o rádio do Mike não estava bom o microfone o Mike não estava atendendo então ele falava no rádio dizendo Rob o que o Andy está falando não é verdade existem duas garrafas no colo sul sim elas estão cheias pode descer lá com o Doug ou desce lá e vai buscar as garrafas só que o Rob não consegue ouvir e ele acaba não tomando a decisão correta de buscar essas garrafas de oxigênio ao contrário disso ele vai tentando descer o Doug de qualquer maneira só que você sabe né galera acima de 8 mil metros já é difícil você escalar imagina você ter que fazer isso carregando uma pessoa é muito complicado então a situação realmente passa de ser muito grave para ser crítica durante a descida o John Krakauer ele atinge a plataforma balcony por volta das 4h45 da tarde e quem que ele encontra lá para a surpresa dele isso mesmo o Beck Weathers o Beck já estava ali meio que mimetizado no meio da neve e aí então quando o John passa por ele ele grita Rob é você ele já estava muito cego não conseguia enxergar quase nada o John leva um susto e começa a conversar com o Texano o Texano diz que ele estava bem que ele não tinha nenhum problema e aí o John ele fala assim bom o Mike Grump está vindo logo atrás e aí o próprio Beck sabendo que o Mike era o guia e não o John ele fala tudo bem então John então eu vou esperar o Mike e eu desço com ele novamente um grande erro imagine só se o Beck tivesse descido junto com o John Krakauer um pouco mais pra frente o John ele vai descer na montanha e ele atinge a parte da base ali onde começa o colo sul propriamente dito lá ele encontra uma pessoa que ele julga ser o Andy Harris nesse momento o tempo já estava ruim eles já estavam entubados no meio das nuvens e não conseguem chegar direito e essa pessoa com quem o John encontrou ela estava com a cara toda coberta de gelo e ele não conseguiu identificar os dois trocam alguma ideia e essa pessoa pergunta pro John aonde está o acampamento ele aponta e essa pessoa vai caminhando e ela cai dentro de uma greta ela sai depois cai em uma outra greta o John chega até que ela pensa até que ela tinha se machucado mas ele levanta e continua o caminho ou seja isso já demonstra duas coisas primeiro o tempo já estava muito deteriorado e segundo eles já estavam tão cansados que não conseguia nem identificar quem estava lá mas pelo menos eles já estavam bem próximos do acampamento e não demorou muito tempo pra que o John chegasse lá claro que nesse momento a primeira pessoa que já estava no acampamento havia sido o próprio Anatoli que depois de fazer cume ele desceu bem rápido pra chegar de volta a segurança de sua barraca lá no colo sul enquanto isso lá em cima as coisas não estão nada bem o Lopesang ele atinge o kumisu e encontra com o Andy Harris e o Andy Harris preocupado com o o seu chefe com o Rob Hall que estava sem oxigênio e o Doug mais pra cima o Andy Harris ele chega até oferecer 500 dólares pro Lopesang pra que ele subisse e ajudasse na descida do Rob Hall só que o Scott Fisher ele não estava muito bem também e o Lopesang sabia que o Scott precisava da ajuda dele pra descer inclusive o Scott se desgrudou um pouquinho deles e foi descendo enquanto que o Lopesang ficava ali negociando com o Andy e o próprio Lopesang depois de negar dizer que ele não tinha condições de voltar nem por dinheiro pra ajudar o Rob ele acaba descendo e ele enxerga ele acaba vendo o Andy subindo a montanha pra encontrar o Rob pra oferecer ajuda às 15h30 o Scott é visto nesse momento que ele está um pouco desgrudado do Lopesang o próprio Tim Madsen ele consegue num momento em que tem uma abertura de nuvens ver o Scott sozinho descendo de uma maneira bem lenta e ele já consegue perceber que o Scott não estava muito bem mas depois disso ele vê o Lopesang logo atrás e ele pensa bom se o Lopesang está lá atrás daqui a pouco ele se encontra e o Lopesang vai ajudar a ele na descida nesses momentos ele vê inclusive o Scott descendo certos trechos de neve de esquibunda ou seja ele estava tão cansado que ele simplesmente se deixava escorregar pra descer mais rápido mas aí depois o tempo fecha novamente e ninguém consegue enxergar nada e aí sem essa visibilidade o Lopesang acaba encontrando o Scott na crista e ajudando ele a descer às 18h30 o tempo já está muito ruim já está nevando bastante e o vento começa a ficar mais e mais forte quando isso acontece os grupos que estavam descendo a montanha eles começam a descer muito lentamente eles se unem então o Mike Grum o Neil Biden eles se juntam junto com os clientes e começam a descer passando a plataforma Balcony encontram o Backweathers e formam um grupo só um pouco mais tarde mais dois clientes da Mountain Madness o Tashi e o Nauang se juntam a eles fazendo com que 11 pessoas começassem a andar agrupadas eles vão descendo todo o trecho mais complicado e chegam no colo sul só que quando eles chegam no colo sul o tempo está tão ruim que eles estão no meio de um whiteout o que é um whiteout é o contrário de blackout ou seja é quando já está nevando bastante e você não distingue aquilo que é céu e aquilo que é chão e o vento ele vem tudo da direção do Nepal então eles não conseguem caminhar numa linha reta para chegar até as barracas onde eles supunham que estavam as barracas e começam a andar em espiral para começar a se proteger do vento os únicos que estão caminhando um pouco mais rápido são os dois Sherpas que andam de um lado para o outro e os guias inclusive acham que os Sherpas sabiam onde que eles estavam indo mas na verdade eles estavam andando de um lado para o outro para encontrar o caminho quando eles percebem já ao anoitecer eles estavam completamente perdidos vários clientes já estavam sem oxigênio dentre eles a própria Yasuko Namba que ela desaba começa a não conseguir mais caminhar por conta própria e outra pessoa que também desaba é o próprio Beckweathers que começa a ficar muito mal e todo grupo não consegue nem conversar primeiro porque já não tem nem energia no corpo e segundo porque o vento começa a ficar tão forte mas tão forte que você tem que gritar na orelha do seu colega para conseguir entender o que está acontecendo então por conta disso eles acabam se aninhando ou seja formando um aglutinado de pessoas eles sentam no chão e tentam um se proteger do vento usando o corpo do outro e eles se ajuntam todo mundo junto para se manter aquecidos mas isso acaba não funcionando tanto bem e todo mundo fica sofrendo sendo fustigado com a força do vento era por volta das 19h30 quando o Anatoly Bukriev percebe que o pessoal não estava descendo quando ele encontrou com o Scott Fisher ele disse que iria descer com o Martin Adams mas ele desceu sozinho e ele sabia que como guia o que ele estava fazendo não era algo correto ele evidente por mais que ele já tinha acabado de chegar no cume do Everest ainda mais sem oxigênio ele tinha a obrigação de ajudar as pessoas mas ele não sabia nem por onde começar então ele pegou três garrafas de oxigênio uma garrafa térmica de chá e começou a subir a rota da montanha para ver se encontrava alguém por volta das 19h30 mas nesse momento o grupo já não estava na rota o grupo já estava perdido na montanha no local fora do caminho e evidentemente ele não encontrou ninguém por volta das 20h o Scott junto com o Lopsan param para descansar o Scott já estava muito mal ele já começa a não conseguir mais caminhar nesse momento dois Sherpas atingem o Lopsan com o Scott junto com um cliente que era o Makalo Gao líder da expedição taiwanesa no Everest naquele ano que era uma outra expedição que estava escalando a montanha o Makalo havia atingido o cume e ele estava bastante cansado os Sherpas no meio daquela tempestade no tempo ruim junto com um cliente que mal conseguia caminhar decidem deixar o Makalo junto com o Scott e o Lopsan e partir para o acampamento 4 em busca de ajuda então os três juntos ali o Makalo o Scott e o Lopsan eles ficam numa posição muito delicada porque já estava a noite estava muito frio e tanto o Makalo como o Scott não conseguiam caminhar direito então o Scott dá uma ordem para o Lopsan para ele descer também em busca de ajuda e é isso que o Lopsan sai ele desce a montanha rumo ao acampamento 4 só que no meio da neblina no meio dos ventos o Lopsan ele vai descendo ele não enxerga o acampamento base ele desce mais começa a descer rumo ao esporão Genebra percebe que tinha descido mais do que o normal e volta para subir só atingindo o acampamento 4 por volta das 10 da noite ou seja ele chega bem tarde no acampamento e quando ele chega ele encontra o Anatoli que tinha acabado de descer da primeira tentativa de encontrar o grupo e ele acaba pedindo implorando ajuda para o Anatoli e o Bukriev do outro lado no acampamento da Adventure Consultants o Stuart Hutchinson que era um médico canadense que havia desistido de chegar no cume por volta das 11 da manhã ele já havia descansado já havia saído da barraca e ele estava bastante preocupado e ele começa a pedir por ajuda junto com as pessoas que estavam ali no acampamento só que lá no acampamento só tinha o John Krakauer que a gente acabava de descer que estava exausto os outros dois parceiros que haviam descido com o próprio Hutchinson e alguns outros Sherpas que estavam passando muito mal também ninguém pôde ajudar os dois na barraca no acampamento da Mountain Madness o Anatoli estava buscando pessoas para tentar ajudar também para fazer um novo grupo de resgate só que os dois não se encontraram não houve uma coordenação de início enquanto isso lá no Ninho a Lini o Cleve o Neil Bideman e o Tim eles começam a esboçar uma tentativa de sair lá do meio do local isso já estava em um horário bem avançado da noite e só por volta depois das 11 da noite que a tempestade dá uma melhorada o vento continua mas lá no céu no alto do céu surgem algumas janelas e que eles conseguem observar as estrelas e absorvendo as estrelas o Cleve ele começa a se orientar e aí então ele consegue perceber onde que ele estava consegue perceber a direção de onde estava o Everest que eles acabaram de descer onde ficava o Lhotse que ficava numa situação oposta e aonde estava o acampamento 4 com base nisso o Cleve junto com o Mike Grom o Neil Bideman e a Lini eles se levantam com muita dificuldade por causa do mal tempo e do white out eles conseguem encontrar o acampamento 4 a meia noite e 45 e aí então eles encontram o Bukriev eles estavam tão cansados mas tão cansados que eles mal conseguiam falar e diante disso o Bukriev não conseguiu obter as informações suficientes para que ele fosse buscar as pessoas no local certo o Neil Bideman só consegue indicar o local de onde eles haviam vindo não consegue dizer exatamente aonde eles estavam e aí isso faz com que o Bukriev faça uma outra tentativa de encontrar as pessoas em vão ele anda e depois retorna sem encontrar ninguém felizmente quando ele retorna para o acampamento de novo ele acaba conseguindo o Neil consegue falar para ele dizendo que o grupo estava situado perto do flango Kangshung que é uma grande parede que começa ali no colo sul que ela desce em direção ao Tibete é um flanco que tem mais de dois mil metros de altura e o grupo estava alinhado próximo a esse local quando o o Anatoli soube disso então ele decide ir buscar e acaba encontrando o resto do grupo o resto do grupo estava muito mal ele chega ali no resto do grupo apenas com uma garrafa de oxigênio e com uma garrafa de chá quente ele dá o chá para o Tim o Tim ele dá chá para a Charlotte a própria Sandy ela estava muito muito mal e deitado no chão sem esboçar nenhuma reação estava aí a Sukunamba e o Beck Weathers um pouquinho adiante eles não falavam nada e pareciam já estar mortos então o Anatoli acaba fazendo uma triagem e ele vai resgatar exatamente a pessoa que tinha melhor condições de sobreviver aquelas condições e ele acaba escolhendo a Charlotte e ele apoia a Charlotte no corpo dele e vai levando ela até o acampamento uma hora mais tarde ele retorna ao local e lá ele acaba resgatando a Sandy Pitman o Tim Madison que havia ficado junto com a Sandy ele se levanta e vai seguindo o Anatoli até o acampamento e ele acaba deixando para trás o Beck Weathers e Yasuko que ele acreditou que já estavam mortos quando o Anatoli volta ao acampamento após resgatar essas três pessoas ele está tão exausto que ele quase desmaia dentro da barraca enquanto tudo isso acontecia existia o próprio acampamento base da Adventure Consultants estava conseguindo ouvir as conversas do Rob Hall no rádio o Rob Hall ele tinha um microfone externo do rádio dele que ele deixava pendurado na alça da mochila e às vezes o microfone era acionado sem querer e as pessoas conseguiam ouvir o que ele estava falando no meio do barulho do vento então estava aquela barulheira de vento e eles ouviam no meio o Rob dizendo continue andando continue andando tudo isso as pessoas achavam que ele estava falando com o Doug era as 4h45 da madrugada quando o Hall finalmente pega o microfone e ele vai se comunicar de fato com as pessoas que estão no acampamento base e aí ele diz que ele chegou no Kumi Sul todo mundo respira aliviado porque sabia que lá no Kumi Sul tinha oxigênio só que logo em seguida vem um balde de água fria o sistema de oxigênio do Rob Hall estava completamente congelado então por mais que ele tivesse duas garrafas cheias à sua disposição ele não conseguia usar nas conversas a Ellen e a Caroline no acampamento base começaram a perguntar aonde estava o Doug e elas ouvem a seguinte fala Doug se foi o Hall ele começa a perguntar insistentemente do Andy Harris onde que está o Andy Harris onde que está o Andy Harris ninguém sabia onde que estava o Andy Harris e aí então as pessoas começam até um pouco desviar o assunto para que ele não ficasse tão preocupado às 5h30 da manhã o Hall tomou 4mg de dexametasona via oral e as pessoas achavam que talvez ele conseguisse por conta disso caminhar e continuar sua descida rumo a crista sudeste às 6h da manhã o Guy Cotton que era um amigo do Rob Hall em quem o Rob já tinha escalado várias montanhas antes ele pega o rádio e começa a conversar com o guia neozelandês e ele pergunta se o sol já tinha chegado até ele e o Rob só diz quase e todo mundo começa a querer fazer com que o Rob caminhasse que ele continuasse a sua luta por sua vida mas o Rob dizia eu não consigo eu não consigo minhas pernas estão congeladas eu não consigo mais andar por volta das 6h40 da tarde quando já estava começando uma nova noite e o Rob Hall não havia conseguido ser resgatado houve um dos episódios mais dramáticos dessa história da tragédia de 96 o guia Guy Cotton querendo incentivar ele a conseguir descer a montanha ligou pelo telefone via satélite para a mulher do Rob a Jen lá na Nova Zelândia e acabou colocando os dois para conversar fazendo uma triste despedida esses diálogos estão aqui no livro do John Krakauer e eu vou ler para vocês o Guy ele coloca os dois em contato e assim que o Rob percebe que vai conversar com a sua mulher ele pede para o Cotton me dá um minutinho a minha garganta está seca quero comer um pouco de neve antes de falar com ela aí depois que ele limpa a garganta ele vai lá e conversa com a Jen Oi minha querida espero que você esteja bem quentinha na cama como é que você está? e a Jen já quase em pranto do outro lado do telefone ela responde você nem imagina o quanto estou pensando em você você está com uma voz tão melhor do que eu esperava está bem aquecido meu querido? e aí então o Rob responde considerando a altitude e o lugar onde eu estou eu estou mais ou menos confortável fazendo possível evidentemente para não alarmar a mulher dele e ela pergunta como é que estão os seus pés? e ele fala não tirei as botas para checar mas acho que devem ter congelado um pouco aí a Jen responde não vejo a hora de cuidar de você quando voltar para casa eu sei que você vai ser resgatada não fique aí sozinho estou mandando toda minha energia positiva para você antes dele desconectar a ligação o Hall disse à mulher eu te amo doe-me bem minha querida e por favor não se preocupe demais imagine só gente o Rob Hall ele havia conseguido sobreviver uma madrugada em temperaturas com menos de 70 graus abaixo de zero numa altitude superior a 8.400 metros de altitude sem usar oxigênio aquele feito foi um feito extremo mas ele ainda precisava de ajuda às 9 da manhã teve a primeira notícia positiva no meio daquela tragédia que estava se desenhando o Rob ele disse que conseguiu descongelar a máscara de oxigênio e finalmente depois dessa noite terrível ele disse que consegue respirar um pouco dia 2 mas já é tarde demais o dia já havia amanhecido a tragédia já estava anunciada no acampamento 4 o Ang Dorje e o Lhak Pashiri que eram Sherpas da Adventrical Sultans eles saem do acampamento 4 e partem montanha acima para tentar salvar o Rob Hall mas isso é um esforço quase infrutífero porque o tempo estava muito ruim já era muito tarde e todo mundo sabia que ia ser muito difícil que esses Sherpas conseguissem chegar até o colo sul mais ou menos nesse outro momento dois outros Sherpas dessa vez da Mountain Madness o Tashi e o Nauang saem em busca do Scott e encontram ele junto com o Makalo Gal um pouco abaixo da plataforma Balcone quando eles chegam lá o Scott já não estava esboçando nenhuma reação ele já estava completamente congelado embora ele ainda estivesse respirando diante disso eles tentam ministrar oxigênio para o Scott mas ele não responde em nada o Makalo por sua vez consegue responder e aí então os dois Sherpas conseguem resgatar o Taiwanês e levar ele de volta ao campo base lá no campo base começa um esforço para buscar aquelas pessoas que estavam aninhadas que haviam sido deixadas na noite anterior então o médico Stuart Hutchinson e dois Sherpas encontram a Yasuko e o Beck os dois estavam com os corpos semi-enterrados na neve eles estavam com queimaduras terríveis no corpo e já estavam com as mãos inclusive descobertas sem luvas que é uma coisa normal que acontece quando as pessoas estão congelando que elas tirarem a roupa um pouco e aí então ele vê que as mãos dos dois estavam completamente congeladas diante dessa situação o Stuart acabou conversando com os Sherpas que estavam do lado deles que eram pessoas que tinham muita experiência e já vinham escalar do Everest várias vezes e eles comentaram a situação os Sherpas acharam que mesmo que a Yasuko e o Beck estivessem vivos naquele momento e eles pudessem ser carregados até o acabamento 4 o esforço de tirar eles da montanha e levar de volta para a civilização para tentar algum esforço em salvar a vida deles ia ser inútil e que talvez durante esse processo ao invés deles estarem salvando duas vidas eles poderiam estar colocando a vida dos doutros demais em risco então eles decidiram naquele momento deixar que a natureza fizesse o seu dever natural e que eles infelizmente morressem lá mesmo foi uma decisão muito difícil uma decisão muito triste mas o Stuart acabou aceitando e retornou ao acampamento sem resgatar nenhum dos dois montanhistas que estavam já nas últimas quando isso já aconteceu pela manhã do dia 11 várias outras equipes que estavam escalando a montanha dentre elas os montanhistas da equipe da IMAX da qual fazia parte o Ed Vistors e o David Brishers que eram dois dos grandes montanhistas americanos daquele momento eles acabaram indo para o campo 4 para retornar e à tarde por volta das 4h30 dois montanhistas da equipe da IMAX estavam conversando com o Anatoly e eles começam a enxergar um vulto no meio da névoa e começam a perceber que esse vulto está se movimentando de uma maneira como se fosse um zumbi eles olham direito e reconhecem o Beck o Beck ele havia ressuscitado literalmente ressuscitado lá do local do alinhamento ele estava já com as mãos completamente congeladas e ele veio segurando a mão dele e resmungando eu nunca mais vou escalar uma montanha na vida eu nunca mais vou escalar uma montanha na vida é claro que isso pegou todo mundo de surpresa o Beck ele foi auxiliado e levado até dentro da barraca onde ele recebeu hidratação dexametasona e aí ele também foi coberto com dois sacos de dormir de pluma de ganso para manter ele aquecido mas isso já foi no fim da tarde inclusive um pouco antes já havia já haviam recebido uma outra notícia muito triste os chepas que foram resgatar o Rob Hall não haviam conseguido chegar até ele porque o tempo estava muito ruim e o próprio Anatoli um pouco depois de encontrar o Beck Weathers subiu para ter certeza de que o Scott Fisher não tinha sobrevivido e ele acabou tendo essa certeza um pouco mais tarde e lá ele acabou dando seu último adeus a seu amigo Scott a noite daquele dia no acampamento 4 foi terrível ventou novamente muito e várias barracas foram destruídas dentre as barracas que foram destruídas foi a própria barraca que o Beck Weathers se encontrava sozinho pela manhã quando o John Krakauer levantou e ele viu a barraca do Beck quase em ruínas destruída inclusive com as portas abertas por ação do vento ele olhou lá dentro e viu que o Beck estava soterrado de neve ele achou que o Beck dessa vez havia partido dessa por uma melhor só que enquanto ele estava observando o Beck levantou e começou a reclamar pô vocês me abandonaram uma vez e agora me abandonam de novo como é que eu faço para receber ajuda aqui nessa expedição ele foi descoberto pelos ventos que tirou o saco de dormir de cima dele as portas da barraca abriram e como ele estava com as mãos congeladas ele não conseguia empurrar o saco de dormir para cima dele e nem sequer fechar a barraca ele gritou a noite inteira por socorro mas por causa do barulho do vento ninguém ouviu agora evidentemente ele passou a ser prioridade no resgate e nesse dia ele foi inteiro gasto para descer tanto o Beck Weathers quanto o Makalu Gal até o acampamento 2 onde seria armado um resgate e esse resgate teria que ser aéreo não haveria como o Beck e o Makalu descerem pelo cascato do gelo só que tinha um problema naquela época não havia um helicóptero que conseguisse sobrevoar pousar e decolar numa altitude tão alta como é a altitude do campo 2 que é 6.400 metros de altitude então diante da pressão que havia pelo resgate do Beck depois de ele ter sido abandonado tantas vezes a própria embaixada dos Estados Unidos conseguiu convencer o governo do Nepal e o governo do Nepal mandou um excelente piloto de helicóptero que removeu todos os pesos extras que tinha na aeronave e assim ela conseguiu sobrevoar e conseguiu pousar no campo 2 primeiro infelizmente acabou sendo infelizmente não né primeiro o Makalu acabou indo o próprio Beck ficou um pouco chateado porque o Makalu ele estava muito mal mas depois o helicóptero apareceu de volta e levou o Beck Weathers de volta a Katmandu aonde ele foi direto para um hospital receber um tratamento o Beck perdeu uma mão inteira na outra mão ele perdeu todos os dedos fora isso ele também teve congelamento e gangrena no nariz e ele foi teve que cortar o nariz fora depois ele acabou fazendo alguns enxertos para ele ficar com um aspecto um pouco melhor o Beck foi um grande sobrevivente você imagina só que história né de ser abandonado tantas e tantas vezes o Beck inclusive acabou escrevendo um livro sobre essa história e o livro chama-se Deixado para Morrer bom falando em livro vários outros livros foram escritos sobre essa história os dois livros o livro mais famoso é o livro No Ar Rare Feito de John Krakauer então aquela matéria que ele escreveu para o outside acabou se tornando esse livro aqui que é um livro na minha opinião muito bom é muito gostoso de ser lido ele tem uma linguagem muito interessante e ele coloca muita coisa da própria experiência de vida dele então assim é uma leitura muito interessante ele no entanto é muito crítico com o Anatoly Bukriev que ele diz que o Anatoly ele foi um dos responsáveis pela tragédia pelo fato dele ter feito o Everest sem oxigênio e ter descido na frente dos demais clientes o Anatoly em oposição acabou escrevendo o livro A Escalada para rebater as críticas do John Krakauer e o livro A Escalada ele é um livro que é mais técnico é um livro que leva mais em consideração o ponto de vista de um montanhista profissional do que um montanhista amador barra jornalista eu acho que as duas leituras são muito boas mas eu não sou assim muito de passar pano para o Anatoly não já vou falar sobre isso aliás galera eu fui atrás de uma pessoa que esteve em 1996 no Everest para fazer uma análise para vocês daquilo que aconteceu naquele ano essa pessoa é o Dan Maser o Dan é nosso parceiro comercial ele é dono de uma agência de expedições na Inglaterra e nos Estados Unidos e a gente trabalha junto guiando clientes no Oro del Salado no Aconcagua e no Equador então eu vou com as palavras eu vou passar para vocês o Dan que inclusive é citado nesses dois livros para ele falar da opinião dele o que aconteceu de errado no Everest em 96 Thank you for asking what happened to the two teams the Adventure Consultants team from New Zealand and the Scott Fisher team which was mostly made up of Americans ok so basically the way I saw it was from my perspective of climbing on Lhotse the sister mountain of Mount Everest Lhotse is the fourth highest mountain in the world and just a few hundred meters short of Everest it's climbed from the same route as Mount Everest same base camp same Kumbo ice fall same camp one same camp two same western kum the same Lhotse face up to camp three and then you branch off above camp three and the Lhotse route goes straight up the Lhotse kuar to the summit of Lhotse and the Everest route goes across to the south call and then up to the summit of Everest so we had a Lhotse team there in 1996 at the same time and we had several members on our team who were from other expeditions such as the Everest IMAX movie shooting group was in our team and also the famous Russian guy named Anatoly Bukreyev was involved with our team as well so in my opinion what really happened up there Pedro is that the lead team on the mountain was the New Zealand team which was adventure consultants Gary Ball and Rob Hall they were some very entrepreneurial businessmen who had taken the idea of making commercial trips to Everest and kind taking it to a new level it had never been so developed before there had been some commercial Everest expeditions not so many where people could actually pay and go to Everest and not be part of a national team they didn't have to be sponsored there was just a fixed price you could pay X amount of money and join a team you didn't have to be sanctioned by your Alpine you could just pay money and go on the climb so Rob Hall and Gary Ball from Adventure Consultants led the route that year they had the most experience they had been doing these Everest climbs for several years so they built up a reputation as being a company that could get you get paying clients to the top of Everest if people paid their large amount of money which at that at that time was a huge amount of money it was massive and so it was an incredible price tag not many people could afford it but people felt that if they did pay that they had a pretty good chance to go to Everest so Adventure Consultants decided that because they were trying to climb all 14 8,000 meter peaks in the rapid time as possible they decided that they would go to the summit of Everest on the 10th of May and I was in their base camp talking to Rob Hall and Gary Ball who I knew well from climbing K2 with them and they informed me that they were sitting around talking in the kitchen and in the dining tent while they're incredibly fancy waiters carried out trays of canapes to serve to the clients and they had barbers and doctors in the tent it was really a nice expedition and carpeting on the floor and beautiful paintings on the walls of the tents and they told me during our lunch together they were planning to go to the summit on the 10th of May and this was in April and they were I was like how can you guys you know because I've been up Everest before several times before this and I was like how can you guys choose the 10th of May huh interesting and they said well we need to climb on the 10th of May because on the 13th of May we've already booked our helicopter to fly over to Manaslu and we've made all those arrangements in advance and me and Gary are going under the wire we kind of have this deadline so they had pre chosen their date to climb Everest as the 10th of May and if you know about mountaineering and of course you do Pedro you don't choose what day you're going to go to the summit right are you with me especially like three weeks before you don't say I'm going to the summit on that day because I have a helicopter that's leaving three days later you don't do that okay but they did so they were the lead team on Everest that year and on the 10th of May there was a huge storm that came in everybody saw it coming and you know there was a lot of issues with people being up on the mountain when the storm came in they should have turned back and gone down there John Krakauer in his book Into Thin Air made a lot of discussion about the turnaround time that you should turn around by a certain time at two o'clock another thing that happened that year so the 10th of May they had picked that day already and then on the 10th of May there was a big storm that came in in the afternoon people weren't able to get down and why was that well another big thing that happened on that ascent was that there wasn't a very well organized plan for fixing the ropes and the ropes were being fixed on the same day the 10th of May as people were climbing up the ropes were not fixed in advance there was a small rope fixing team of just a few people who were going up there some of them were experienced simultaneously climbed up with them and that didn't work out as planned there was snags with not enough gear not enough people to fix the rope not enough people to carry the ropes up there so there were a lot of delays people were standing around there was no fixed rope so they're waiting for that and nowadays there's a dedicated rope fixing team which is made up from all the expeditions working fixed the route many days before the ascent and nowadays generally the route is not fixed until about the middle of May and often summits are not happening until like the 14th or 15th and the bulk of Everest climbers who ascend Everest generally go up around May 23rd if you look in the records the average date of ascent on Everest is sometime around May 20th up until about May 26th and just Pedro I'd like to finish with a prayer and I'd like to just say you know may God you know console those loved ones of all those people who are lost on Everest and may those lost climbers may they rest in peace Amen the fact a gente tem muitas coisas a concluir a primeira coisa foi eles terem acreditado em um boato e eles não terem subido antes não terem enviado os sherpas mais experientes para fixar a corda no escalão Hillary antes isso foi um grande erro que fez com que eles perdesse uma hora se eles tivessem chegando no cume uma hora antes provavelmente a história ser outra outro segundo erro que houve foi o fato do Scott por que que o Scott resolveu subir sendo que ele estava mal ele poderia ter desistido e ter ficado no acampamento 4 ou até mesmo descido para acampamento 2 e coordenar toda a ascensão via rádio e além disso se ele tivesse desistido ele poderia ter passado as garrafas de oxigênio dele para o Anatoly e obrigar o Anatoly a subir com oxigênio e ainda mais passar a faixa de capitão para o Anatoly e que o Anatoly tivesse uma outra atitude que ele fez de ir sem oxigênio e descer mais rápido com os clientes provavelmente a história seria outra evidentemente que não tem como a gente negligenciar como o Dan falou o fato de que eles simplesmente ignoraram aquela regra de descer as duas e eles chegaram no cume muito mais tarde desse horário e isso foi fatal não foi a tempestade que matou as pessoas no Everest o que matou as pessoas no Everest foram uma sucessão de erros e a gente teve uma temporada que foi terrível foram vários os mortos então para começar o próprio Nawang que foi o Sherpa da Mountain Madness que morreu lá na cascata de gelo acometido por mal de agudo de montanha veio falecer no hospital semanas depois e durante a ascensão a gente teve a morte de três guias do Rob Hall do Andy Harris e do Scott Fisher e teve a morte de mais dois clientes o que algo a se lamentar infelizmente todos esses corpos ainda estão lá o próprio corpo do Rob Hall foi visto no dia 23 de maio daquele ano pelo David Breshears e pelo Ed Vistors quando eles acabaram fazendo a ascensão numa data que inclusive era uma data mais apropriada como o próprio Dan disse eles acabaram escolhendo uma data muito cedo eles poderiam ter aguardado um pouco mais poderiam ter fixado aquelas rotas com antecipação não precisavam de querer ser os primeiros naquele ano só para carregar esse status boboca de ser o primeiro o que importa é sempre voltar com vida bom galera essa história é uma história muito densa é uma história que tem muitos vieses que tem muitos detalhes é evidente que é difícil de condensar tudo aquilo que aconteceu naqueles dias de maio de 96 né as conclusões a gente pode resumir de uma única forma nós precisamos respeitar as dificuldades das montanhas se você vai escalar a montanha mais alta do mundo você tem que estar preparado para isso você não pode reduzir a montanha para a dificuldade que você consegue superar você tem que superar a dificuldade da montanha como ela é infelizmente muitos desses clientes do rob hall e do scott fisher eles não estavam na sua melhor condição física e também não tinham tanta experiência assim de forma que quando o bicho pegou lá em cima da montanha eles ficaram totalmente dependentes de alguns poucos chapas e guias e isso foi a causa foi o cerne de toda a questão que envolveu esse acidente isso não quer dizer que eu seja contra as expedições comerciais pelo contrário eu sou um guia de montanha e eu trabalho comercialmente levando as pessoas para as montanhas e realizando os sonhos delas que aliás fazendo isso realiza os meus porque eu sou montanhista antes de tudo e sempre tive um sonho de trabalhar com a montanha mas não podemos ignorar isso uma montanha ela tem que ser respeitada você tem que ter experiência mesmo que você vá como cliente e essa experiência você vai galgando degrau por degrau então você começa em montanhas mais baixas você vai subindo até que chega um momento que você tem uma experiência grande que você vai estar apto para escalar a montanha mais alta do mundo anos a maior tragédia na montanha mais alta do mundo mas não foi a pior não em 2014 uma avalanche na cascata de gelo do kumbu matou 16 sherpas que estavam trabalhando na fixação da rota naquele ano no ano seguinte em 2015 depois do terrível terremoto daquele ano que assolou o Nepal várias avalanches soterraram e mataram 22 pessoas essa acaba sendo até hoje a pior temporada do Everest na história bom pessoal se você gostou desse vídeo não esqueça de dar o like de seguir o nosso canal ativar as notificações e também seguir as nossas mídias sociais no facebook instagram e twitter e se você gosta de histórias de montanha não fique só nas histórias famosas também vai atrás do montanhismo conhecer outras histórias que fazem parte do nosso meio que também são incríveis e se você gostou de ouvir elas narradas por mim eu vou ter certeza que você vai gostar também do meu livro arrisque-se que é um livro que eu conto várias histórias que eu vivi na montanha já vou deixar aqui uma dica daqui a pouquinho o meu novo livro Odisseia Austral vai estar sendo lançado então aguardem que vai ter livro novo de aventura sendo e E aí